Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou fazer um vlog para vocês acompanharem um dia meu com os meus cachorros. Eu vou mostrar para vocês como que eu cuido deles, principalmente da Alê, porque como ela é especial, bastante gente tem curiosidade em saber como que funciona. Então fique aí! Eu acordo todo dia assim, com a Alê latindo pausadamente, querendo subir na cama. É um ótimo despertador! Ela não dorme aqui em cima porque ela é doida. Se ela escuta qualquer barulho, ela se joga da cama. O Johnny-O pede para subir ou ele sobe pela escadinha mesmo. Quando ele está com mais preguiça, ele pede para a gente pôr ele na cama. Porque ele é pequenininho e ele não consegue sozinho. Né, Jojo? Venha! E a gente aproveita para enrolar uns 5 minutinhos. Essa é a vista do meu quarto. Hoje é sábado e está fazendo um dia bem bonito. Já faz alguns minutos que eu estou falando Alê, Alê, e ela não vem. Então eu vou descobrir onde que ela está. Hum! Sua safada! Está no quarto da vovó! Fala assim, é onde eu gosto de ficar, tia Pátia! É onde eu gosto de ficar! Olha a cara de quem parece que aprontou. Pode ficar tranquila, filhona! Está tudo certo, você não aprontou nada, não! Fala para todo mundo, aqui é o quarto da minha vovó, é onde eu gosto de ficar, porque é onde eu durmo. E o Johnny vai para o sofá depois que eu levanto. É muito dengo! Hora do almoço! E que hora mais feliz, né Alê? Eu coloco um isopor embaixo do pratinho da Alê para ficar mais alto e ela poder comer melhor. E o Johnny só come se tiver o tapetinho dele. Eu deixo vários potes de água espalhados pela casa, inclusive na salinha de baixo, caso a Alê desça e resolva ficar ali. E por falar em acessibilidade, a Alê tem uma rampinha na sala e para os outros cachorros nós fizemos escadinha. Hora de trocar a fralda! Eu faço isso geralmente quatro, cinco vezes por dia. E se você quiser saber como que eu faço, eu já fiz um outro vídeo mostrando tudo direitinho. Vou deixar um card aqui em cima para você assistir e se você está vendo pelo Facebook vai estar nos comentários, tá bom? Enquanto eles descansam, eu vou aproveitar para trabalhar. E claro, com a companhia do Johnny que está sempre do meu lado. No caso, em cima. Às vezes a gente tem que fazer umas manobras para conseguir digitar, mas tudo vale a pena quando a gente tem eles do nosso lado. Já é fim de tarde e a gente vai aproveitar que está um pouco mais fresquinho para a gente passear. E eu vou mostrar para vocês o que eu levo. Geralmente eu levo uma mochila, porque daí é mais fácil de carregar. E nela eu coloco algumas fraldas, porque ela eu uso, então se ela sujar eu tenho outras. Água. É muito importante você levar água já de casa, porque não é todo lugar que tem. Eu levo um suporte também para colocar água, que é bem legal, porque ele é bem fininho, então não ocupa muito espaço. E aí você abre aqui e coloca água para eles tomarem. Legal, né? Isso você pode encontrar em pet shop também, talvez não desse jeito exatamente, mas um parecido. Saquinho para coletar as fezes. E claro, a cadeirinha da Alê. Mas essa eu não vou colocar dentro da mochila, a gente vai colocar a Alê nela. Vamos passear a Alêzinha? Bom, a gente já chegou aqui no parque e a gente vai dar uma volta para eles gastarem bastante energia. Vem com a gente. E como eles gostam de comer grama, né? Quando eu digo que a Alê é mais animada que os meus outros cachorros, eu não estou mentindo. O Johnny já cansou e quer colo. Então a gente para um pouquinho para tomar água, descansar e depois nós vamos para casa para limpar. Eles não gostam muito, mas tem que limpar. Hora da janta. Eu geralmente coloco um pouco de ração normal e um pouquinho de ração úmida. Mas eles costumam comer o primeiro a úmida e deixam o restinho da outra no prato. E depois que eles comeram, eu aproveitei para tomar meu banho, colocar meu pijama e eles foram descansar. Vamos ver onde a Alê está? É, a Alê já está no quarto da vovó prontinha para dormir. Fala tchau, Alê! Tchau! E o Johnny, que é meu grudinho, está aqui também, só esperando para dormir. Mas aí quando eu apago a luz, ele vai para o cantinho dele, que é o sofá, que é onde ele mais gosta de ficar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia nosso. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!